Minha filha, aqui está seu blazer, não esquece. Eu já falei, então não me chamar de minha filha. É dona Bárbara. O povo está bem aqui. Quer trabalhar com o tamanho? Desculpa, dona Bárbara. Sim. Ai, é cada coisa, viu? Se não fosse eu, não tinha nenhum lugar de me levar. Dinheiro é que me agradeceu. Manta ingratidão dessa menina, viu? Dei tanto amor e carinho que eu recebi troca. Eu ribeu o dia dela. Sinceramente. Oi, bom dia. Bom dia. Ué, o que foi? Está abatido hoje? Não, é impressão sua. Não, é impressão não, eu te conheço, você sempre para cima. É só cansaço mesmo. É só cansaço? Tem certeza? Tenho. Olha, você pode dizer para a gente se tiver passando uma aula... Não é só cansaço mesmo. Não, eu tenho nada de mais. Não, eu te conheço, você não é de reclamada. Eu posso... Pode tirar o resto do dia de folga. Estou vendo que o serviço já está adiantado. Você não precisa pagar de heroína. Acabou, então. É, realmente, você é um ótimo marido para a Bárbara. Ela está de parabéns. Oi, amor. Oi, como é que você está? Tudo bem, meu bem. Eu quero te avisar que a Jaene está com um dia de folga hoje, porque eu cheguei e ela estava um pouco abatida, sabe? E a mamãe fazia corpo mole, então achei melhor dar folga para ela, né? Folga? Ah, é cada coisa, viu? Folga, vai dar folga para ela. Ela está fazendo corpo mole. Ela é paga para trabalhar, não é para tirar folga não, viu? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se precisar de qualquer coisa aqui para arrumar, não conta comigo, tá? Já que você deu folga para ela, se vira. O que é isso? Ela está sendo grosseira só por causa de ver a Jaene. Ela não é de agir dessa forma, é? A mulher tem idade para ser a mãe dela, está visivelmente cansada, porque isso aqui é um serviço sério, um serviço pesado. E eu só quis dar uma ajuda para ela e não, não tem, não... Tem alguma coisa acontecendo. Minha filha! Menina, você está ardendo em febre. Tira essa coberta, você não pode ficar assim não. Vai só piorar, eu sei, mas não pode. E essa tosse que não para? Aqui, ó. Busquei um melzinho ali com açafrão. E você toma, que é ótimo. Vai. Com essa tosse, logo, logo você fica boa. Minha amor, tá bom, hein? Nossa, que maravilha a gente estar cuidando dela. Você parece minha mãe. Um resfriado. E parece empregado. É, logo, logo ela fica boa, né, dona Bárbara? Eu vou deixá-la sair. Obrigado. Qualquer coisa, você me chama. Não, tá tudo bem. Lá da dona Bárbara. Tá. Oi, tia, como é que você tá? Tô bem também. Nossa, que saudade, tia. Pois é, a gente mora na mesma cidade e demora um tempão pra se ver. É, eu tava até pensando em reunir a família toda e fazer um jantar. O que que você acha? Acho ótimo, minha querida. É, que assim, a gente se vê, né, mata a saudade. Hein, tia, mas vem cá. Você acha que a Bárbara vai? Olha, você sabe como ela é. Então, nem sei te responder ao certo se ela vai ou não. Ai, tia, pois é tão complicado, né? Por que que ela, assim, não sei quem que ela puxou. Eu só sinto muito pela senhora, porque não deve ser fácil não, viu? Não, então tá, tia, eu vou fazer assim. Eu vou te chamar por mensagem e aí a gente conversa melhor e marca tudo certinho, tá bom? Tá bom. Beijo, tchau. Beijo. Nossa, eu fico indignada. Como que pode existir uma pessoa assim? E o pior, isso é da minha família, né? Uma vergonha pra família. Como que pode, gente? Não, e o pior ainda é a minha tia se submeter a ser empregada da própria filha. Que absurdo. O que que tá fazendo? Que eu escutei meu nome bem ali. Tô assistindo um vídeo que tá engraçado. Você não tem noção. Você é paga pra ficar sentada aí, minha linda? Ah, tá. A sua prima me ligou. Hum, e ela queria? Ela falou que pretendendo fazer um evento aí pra reunir toda a família, eu achei super interessante. Você vai, né? Eu? Tô de brincadeira, né? Eu não considero nem você ainda, mas é aquela nossa famíliazinha lá. E o que que você tá fazendo sentada aí? É porque você me deu o remédio que você pode ficar aí de boa, não. Olha a zona que tá nessa casa. É, eu vou cuidar de tudo. Pode ficar tranquila. É. É importante que você tá bem, né? É, tá bem, né? Mas vamos ajeitar logo, quer? Tá, ó. Bagunçado. E tá dando pra você ficar aí sentadinha não, minha nãozela. Deixa eu ir também, que eu tô bem atrasadinha. Essa menina não tem jeito. Como ela é irredutiva. Maravilha. Vamos ver se eu tô bem atrasadinha. Tô falando minha copa, hein? Tô, minha. Tá acontecendo? Ei, tá tudo bem contigo? Ah, não. É pouco caso, coxa. Draminha isso aí, só. Tá se sentindo bem? Tem uma queda de pressão aqui. Minha vista escureceu. Não, sério. Isso tá escurecendo. A gente tem que cuidar disso. Não tem que cuidar pra ela, não. Amor, você não fez nada. Você tá vendo ela passando mal? Você não fez nada. Tá passando mal. Aí tem essa cena. Você quer que te leve no posto? Que levaram no posto. Vai gastar com remédio. Amor, isso. Ela cai dura aqui no chão. Eu vou te levar lá no posto, tá? Não, pra quê? Deixa ela ir. É só cena. Eu faço de coração aberto, viu? Porque ela cuida da gente. É como se fosse da família. Vem cá. Ai, que gafaguna. Tem horas que eu não te entendo, viu? Olha, tadinha, é à toa mesmo? Tem horas que eu... Não é à toa. Então, Thiago, ela tá bem. Ela tá um pouco desidratada. A gente já medicou ela. Tá tomando um sol. Mas, eu falo uma coisa. Você que tá acompanhando ela mesmo? Sim, eu sou a cumprente dela. Que engraçado. A última vez que ela veio aqui, era a filha dela. Tava acompanhando ela. Mas, eu não sabia que ela tinha filha. Se é a filha dela. Vai ter que ver aqui da última vez, a última consulta dela. Bárbara Cardoso. Bárbara Cardoso? Que coincidência. Minha mulher também se chama Bárbara Cardoso. É. O caso não é a mesma pessoa? Sim. Obrigado. Obrigada. Calma. Fiz de coração aberto a tudo bem. Mas, antes disso, eu quero saber uma coisa. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha entre você e a minha esposa. E eu não sabia o motivo e ficava com muita vergonha de perguntar pra vocês. E acabei descobrindo nessa sua internação que você é a mãe dela. Por que você escondeu isso? E como você descobriu? Porque o senhor não tava na lista de médico. Seria inevitável, né? É, é isso mesmo. A Bárbara é minha filha. É uma notícia muito boa, mas... Porque você é uma pessoa muito querida. Só que... Por que você se sujeitou a isso? Por que você deixou ser tratada só como uma empregada? Tudo por amor. Eu queria ficar perto da minha filha. Que amor, que amor, que amor tem isso. Eu nunca pude dar a vida que a Bárbara merece. Eu nunca pude dar tudo pra ela. Porque minha filha é um outro centro. E eu sempre fui muito pobre. Eu poderia pedir, tipo, sempre em baixo. Então, até ela te conhecer, eu percebi que ela estava bem. E no tudo, como ela sempre sonhou. Você acha que eu iria intervir? Você acha que eu iria estragar tudo isso? Jamais. Mas é claro. É claro que você deveria ter feito isso. Primeiro, eu queria te considerar minha sogra. E segundo, que eu não ia tolerar o que ela tá fazendo contigo. Ela pisa em você. Ela te destrata. Ela te trata como um nada. É, realmente você tem razão. Filho nenhum pode tratar uma mãe dessa forma. É desrespeitoso. Vamos dar uma lição, né? Já era a hora, né? Gastou todo o nosso dinheiro. Nosso dinheiro, Vigo. O meu dinheiro. Eu gastei por uma boa causa, que foi ajudar a sua mãe. Hã? Como assim você contou isso pra ele? Não, ela não me contou nada. Eu descobri no sistema do hospital. Você não ia me contar esse mínimo detalhe? Ai, não estou sabendo. Olha, se você não tinha nada, agora não vai ter mesmo. Ela vai ter sim. Ela vai ter sim. Porque eu e você estamos acabados. Você não vai usufruir mais do meu dinheiro. Enquanto isso, a pessoa que você tratou como um lixo, ela vai usufruir da nossa casa. Que ela ajudou indiretamente a conquistar. Você tá de palhaçada. Não, não tô de palhaçada, não. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Você acha que eu vou continuar com uma pessoa que trata a própria mãe como se fosse merda? Tá bom, vocês dois se merecem. Que trabalhar o quê? Meu filho, o que você está fazendo? Tô aqui, tô ocupado tomando meu suco. Ah, ocupado. Você veio me falar disso, ocupação. É, tô ocupado aqui, ué. Ué, a minha pia da cozinha tá cheia de vasilha pra lavar, a casa pra arrumar e o quintal pra capinar. E aí? Ué, eu desejo boa sorte pra você. Meu filho, você precisa trabalhar, por favor. Não, não preciso não. Pra quê? Trabalhar tudo de boa. Não. Meu filho, você já vai fazer 40 anos. Você precisa de um trabalho. Nossa, todo dia é isso. Você já me encheu o saco ontem com isso. Hoje também eu não aguento mais. Ah, vai caçar alguma coisa pra você fazer. Você não acabou de falar que tem cheio de ocupação aí? Ó, tô fazendo o quê aqui? Eu não mereço isso. Você deu orgulho que eu pedi pra você comprar? Eu não tive tempo de ir no supermercado, tá? Nossa, porque... Nossa, que velho, é imprestável. Ah, não. Não faz nada o dia inteiro. Você me respeita que eu sou sua mãe? Não, você também não me respeita. Por que eu vou te respeitar? Meu filho, por que você aqui tá à toa dentro de casa? Não vai no supermercado e compra você mesmo. Não, porque é dever seu. Não vou aí, não. Paga de ser imprestável, nossa. Dever meu? Olha bem pra mim, olha bem pra minha idade e a casa inteira pra arrumar e você não me ajuda. Pois é, uma véia acabada. Tá chorando de novo. Nossa, todo dia isso também. Que frescura. Não, que vergonha de sua cara. Uma véia dessa chorando desse jeito. Eu não mereço isso. Meu filho, isso é horas. Velha, saca só. É isso que é um carro de verdade. Não é aquela lata velha, não. Você não sabe a vergonha que eu passo quando eu vou sair com a minha namorada, aquele carro velho, lascado. Não, dá um jeito. Vende aquele carro lá e junta dinheiro e compra um outro. Fico passando vergonha nas festas aí. Meu filho, eu não quero vender aquele carro agora. Mãe, você vai vender esse carro sim. E outra, eu tô com vergonha de sair com essa lata velha. Meu filho, vergonha é estar na sua idade sem trabalhar. Sabia? Olha pra mim, eu vou ter vergonha de mim. Agora, não, olha pra você. Que ridículo, olha essa roupa. Tem quantos dias que você tá com essa roupa? Não, velha, presta atenção. Então, compra roupas e cartão. E olha aqui, se tá te cansando de viver aqui dentro de casa, sai de casa. Por que você não sai dessa casa? Tá, eu vou comprar roupa pra você sim. Passa o cartão, eu vou lá comprar. Aproveita e compra um outro pra mim também. Mas nem sonhando eu vou te dar o meu cartão com a minha senha pra você usar e abusar dele. Por que você não vai trabalhar? Pega esse lixo aqui e me ajuda a colocar numa lixeira. Que trabalhar o quê? Ah! Olha aqui, se você não vender esse carro, eu vou embora dessa casa. Então vai embora! Eu vou mesmo! Uai, Maria, por que você tá catando esses lixos da rua? Deixa isso aí. Eu e o André, a gente acabou discutindo de novo. O André te maltratou de novo? Eu já conversei com ele, pedi pra ele parar de maltratar a senhora. Que homem ele tá se tornando? Então, Joana, eu não aguento mais. Eu vou mandar ele embora de casa mesmo. É, minha sogra, eu tenho que fazer isso. Ele tem que cair pra aprender, senão ele não vai aprender nunca na vida dele. Eu já pedi, já falei, já expliquei, só que ele não para. Eu tô cansada. Ele não me ajuda em nada em casa. Ele não corre atrás de um trabalho. Eu não vejo ele pra fazer um currículo, pra correr atrás das coisas. Não, minha sogra, me dá ajuda aqui. A senhora não precisa ficar passando por isso com o seu filho, não. A senhora que criou ele a vida inteira e eu tenho certeza que a senhora deu uma boa educação pra ele. E ele tem que cair mesmo. Ele tem que sair da sua casa e sofrer pra ele poder aprender. Mesmo sendo meu namorado, mesmo querendo casar comigo, mas ele tem que aprender. Oi, Joana, obrigada. E o que eu não desejo pra uma filha minha, eu jamais desejaria pra outra pessoa. Eu sei, minha sogra, eu sei. Enquanto ele melhorar, eu não posso te garantir. Eu fico com medo de você sofrer na mão do meu filho. Não, minha sogra, a senhora pode ter certeza. Mesmo eu sendo esposa dele, mesmo eu querendo casar com ele, eu não vou sofrer na mão dele, eu não vou deixar ele fazer isso com a senhora, porque eu tenho a senhora como uma mãe pra mim e eu não quero isso pra nenhuma maninha. Mas você quer entrar, Joana? Não, minha sogra, eu vou deixar a senhora resolver isso, porque se eu entrar, eu não vou me controlar. Então tá, minha filha, eu vou lá dentro resolver, tá? Tá bom, minha sogra, se cuida, viu? Oi, amor. Amor, que bom que você ligou e eu tava justamente... Que bom nada. Você não estava nada. Eu acabei de ver a sua mãe catando lixo na rua, chorando, por conta de uma bagunça que você fez. Não sei o porquê que a sua mãe te dá de tudo e você já tem mais de não sei quantos anos nas costas e não trabalha, não faz nada da sua vida. Eu não quero papo com você. Não, amor, eu entendo... Você não entende, se você entendesse, você não maltratava a sua mãe, você não fazia as coisas que você faz com ela, você tem de tudo, pelo menos um trabalho, pra pelo menos ajudar a sua mãe, você tinha que fazer. Não, eu vou melhorar, eu prometo. Então me prova. Eu vou provar pra você, sim. Amor? Amor? Ele não quer ir embora? Então ele vai embora. Você não quer ir embora de casa? Então, você vai. Mas você levou a sério, não precisa disso, não. Precisa. Você precisa tomar um jeito na sua vida. Não, mãe, não faz isso. Não era pra ter levado a sério. Para. Para com isso, não. Eu tô cansada de você ficar me insultando. Eu tô cansada de você ficar me humilhando. Eu te carreguei por nove meses na minha barriga, eu te criei sozinha pra você ficar fazendo o que você faz comigo, me humilhando todos os dias. E nenhum emprego você pode correr atrás pra poder me ajudar em casa. Eu cansei disso. Não, mãe. Eu prometo, eu vou melhorar. Por favor, não faz isso comigo. Agora eu entendo. Eu me arrependo. Me desculpa, por favor. Eu não vou fazer mais isso com você, eu prometo. O meu filho, isso é verdade. É verdade. E o coração. Não. Eu não vou fazer isso mais com você, não. Meu filho, eu só te peço que me ajude um pouco em casa. Você consiga arrumar, organizar a sua vida. Não, mãe, eu vou melhorar, sim. Desculpa mesmo. Eu vou mudar. Eu vou te ajudar. Meu filho, eu espero mesmo. eu vou te dar essa segunda chance e eu confio e acredito em você, tá? Obrigado, mãe. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz de você ter mudado com a sua mãe, tá? O que está acontecendo aqui nessa merda? O que você está falando? A vizinhança toda falou que entrou dois caras aqui na minha casa. de vizinhança, eu estou ficando louco. Eu tive que sair do meu intervalo para vir aqui resolver essas coisas? Eu vou procurar aqui nessa casa toda. Amor, calma, relaxa, senta aí. Você está muito estressado, uai. Eu estressado? Eu estou estressado. Não, senta de cá, minha vida. Pensa que eu vou Ah, mas você está muito estranha. Não, mas não é nada, não. Não é nada? Não, é coisa do vizinhança. Vai ficar inventando coisa. Você está parando aquele jeito? Você não confia na sua esposa, não? É. Amor, eu nunca fiz nada com você. Eu amo você, amor. Ó, já chega. Eu não quero escutar mais nada. Eu vou voltar para o meu serviço e pronto. Mas por que você? Não quero saber. Calma, amor. Pera, pera. Vamos conversar. Conversar? Você quer conversar mais o quê? Eu não vou fazer nada disso com você, não. Olha, eu vou para o meu serviço e depois a gente conversa. Pode ser? Tá, tá bom então. Mas pensa bem, eu não fiz nada. Tá bom. Tchau. Pode sair aí. Já foi embora já. Você fez aquele vazou, né? Sim. Nossa, que apuro. Mas você está mais doido. Eu sabia que ela tinha uma área ali. Eu não sabia não. Como é que você sabia? Não me falou nada. Mas aqui é uma aventura muito doida. Mas achei que não estava no caso não. Ela falou para mim que tinha viajado. Tá doido. Foi pouco, hein? Foi mesmo. Ai, voltei. Como é que você faz um negócio desse com nós? Ué, um pequeno detalhe só. Não tem nada demais, não. Um pequeno detalhe? Ele já chega e agredir na gente. Vem a gente ir. Sorte nossa que não foi rápido e escondeu, né? Você está doido? Não, mãe. Gente, calma. Eu vou embora. Não, vai não, mamão. Não vou? E eu vou. Agora é contigo. Eu não vou ficar aqui também, não. Depois esse cara vem aí de novo. Ah, que pilantra. A vizinhança toda estava certa. Olha. Calma, a gente pode conversar. Calma, vamos conversar. Pode conversar o quê? Você resolve seus problemas com seu marido. Você é casada, não me envolva com mulher casada. Calma, não é bem assim. Relaxa. Não, eu vou embora. Parabéns para a sua cara, né? Realmente a vizinhança estava totalmente certa. E eu trabalhando igual um condenado para vir aqui encontrar dois marmães na minha casa. Beleza. Meu condenado, é o que você está pensando, não. Eles são só encanadores. encanadores. É claro. Lembra, cozinha faz pagada. Então você fica com seus encanadores aí que eu não quero mais nada com você. Não, amor. E você vai embora da minha casa. Não, amor. Amor, não. Amor, não faz isso. Não. Não tem como ficar lá em casa. Ficar lá em casa? Claro que não. Eu lá vou me envolver com mulher que não se monta com um cara só. mas não. Ó, e depois dá um jeito de alguém entregar minha sandália, tá bom? Como assim? Nem olha para mim não que eu sou casada e você não vale nada. Amor, olha aqui. Quem é? Nossa, já vou. Quem é você? Que nojo. A dona Letícia mora aqui. Como que você sabe o nome da minha mãe? Eu achei essa carteira no chão e eu queria devolver para ela. Você tem certeza que essa carteira é da minha mãe? Sim, eu olhei uns documentos aqui e está nesse endereço aqui. Eu não vou pegar nisso não, moça. Joga aqui dentro e depois eu passo um álcool. Joga aqui dentro! Nossa! Que inconveniente você sair da porta da minha casa nojenta! Pera aí, moça. Eu já falei para você sair aqui da porta? Vai tomar um banho nojenta! Ô, moço. É porque eu estou com fome. Nem é para mim. Eu quero ver se você tem um pouquinho de comida para minha irmã. Eu não acredito que tem mais outra fedorenta aqui na porta da minha casa. Eu não tenho culpa se vocês estão com fome. Tá bom? Sai da porta da minha casa! Moço, mas arruma para o menor eu não tenho culpa se você está com fome. Vocês estão precisando de tomar banho, não é de comer não, suas indecentes? Por favor, amor. Rápido! Sai da porta da minha casa antes que eu chamo o guarda para levar vocês. Que isso? Mamãe! O que está acontecendo aqui? Mamãe, eu não estou aguentando. Essas mendigas aqui, ó, estão no maior fedor aqui na porta de casa e já estão embruendo o estômago. Mas apareceu aqui falando que achou sua carteira. Sim, eu pedi minha carteira mesmo. Então essa carteira é sua? Sim. Pois é, mamãe. Agora vai ter que desinfetar ela. está só o fedor. Sim, falando nisso, eu ia até bloquear meus cartões. Mas está bem na hora do lanche. Vamos lanchar? Não! Entra! Mamãe! Não, mamãe! Não! Para de olhar para mim. Eu não sei onde que a minha mãe está com a cabeça. A gente traz... Tira a mão da boca! Nojenta sem postura. Vê se como direito, tá? Sua esfomeada! Pô, mas o que é isso aqui? Aqui que eu trouxe para vocês. Obrigada. Mamãe, o que a senhora está fazendo? Não acredito, viu? Eu que coloquei aí para elas sentarem. Senta aqui. Como que a gente vai usar essas cadeiras depois, mamãe? Os pratos delas vai ser o mesmo. Eu já tinha preparado os pratos lá de isopor. Não é possível que a senhora está tratando essas indigentes dessa forma? os pratos vai ser o mesmo. Isso que eu estou falando com você. Tá bom, não sei o que está acontecendo com a senhora, não. Onde já viu isso? Aqui, ó. pode comer? Pode. Pode comer. Tem suco? Tem sim. Filho, por favor, traga o suco para elas. Mamãe, olha a forma que elas estão comendo. Filho, por favor, traz o suco, né? Tá bom, mamãe. Ela está comendo tudo seco, anda. Rostoso. Pode comer. Tudo que tem direito. Tem, tem mais. Olha o suco aí, toma. Piqueta. Não pega em mim, menina. Filho, senta aqui, sente. Mamãe, eu acho que a senhora está querendo me castigar, mas se a senhora quiser me castigar, tira minha mesada, não faz eu passar por isso não, mamãe. Pode pegar o mesmo. Come tudo que você quiser, menina. Eu quero mais suco. Mamãe. não fez isso comigo não, mamãe. Olha o que a senhora vê a situação. Deixa ela se comer. Obrigada. Está muito gostoso. Senta aqui, filho. Senta aqui, ó. Mamãe, por que a senhora está fazendo isso comigo? Mas está com fome. Só um pedacinho. Não, come isso logo e vai embora. Tia, tem como fazer uma marmitinha para a gente levar? Coloca tudo na sacola e manda-as embora, mamãe. Come, come. Está bom disso aqui. Põe elas para ir embora. Mamãe, põe na sacola e manda-as embora, mamãe. Não, pode comer o tanto que vocês quiserem. Obrigada, tia. já encheu? Nossa, não terminou ainda não. Então come logo. Mamãe. Calma, filha. Eles estão com fome. Estou com medo. Olha o jeito que elas comem. como, mamãe. Como para nós ir embora. Come. Mamãe, não aguento mais essa conversada. Vou para o meu quarto. Vocês podem comer à vontade. Eu vou ter uma conversinha com ele e volto já. Moça, desculpa, tá? Está desculpado. Se preocupe. Come à vontade. Come, mamãe. Come. Come. Esse é duro. Mas nós temos que comer, menina. Pode comer você, pode comer o meu. Não, come também. Você não comeu nada. Já veio para gastar. Filho, me conta, o que está acontecendo? Por que você fez tudo isso? Olha, mamãe, eu que quero que a senhora me explique o que está acontecendo. Daqui a pouco a senhora vai trazer eles para dentro do meu quarto também. Vai dar as minhas roupas. Que situação é essa? que a senhora está me colocando. Eu não estou te entendendo. A senhora perdeu o juízo, foi? Não, filho. Só hoje que eu vim te contar. O que, mamãe? Quando você era pequenininho, a gente já viveu esse mundo que elas vivem. Como assim? Eu já fui morador de rua? Sim, a gente não estava daquele jeito. É porque você era muito pequeno. Mas por que a senhora nunca me contou isso? Mas, tudo tem um quê, né? Oi, moça. Oi. Posso te ajudar? Quer um prato de comida? O que eu queria mesmo era que você me ajudasse no trabalho. Não seja por isso. Eu vou te ajudar das duas formas, tá bem? Te dar um prato de comida e um trabalho. Tem água ali. Agradecida. Eu aceito. Tem água ali para vocês. Me acompanha? Foi isso, filho, que aconteceu. E até fome a gente passou. Nossa, mamãe, a senhora nunca me contou que sofreu tanto nessa vida. Me perdoa por fazer a senhora passar por essa situação. Perdoa sim, filho. Agora a senhora me fez me fazer sentir muito mal porque talvez a senhora já até passou por essa situação, né? Pessoas como eu te maltratando na rua. Vamos lá, eu devo desculpas a elas. Deve sim. Me sentindo tão mal. Meninas? Não precisa ter medo de mim. Eu gostaria de pedir desculpa para vocês. Eu estou me sentindo muito mal. Na verdade, até envergonhado. Conversei com a mamãe e ela me explicou como que é a situação de vocês, como é ser morador de rua. E depois disso, eu refleti bastante sobre a vida e gostaria de fazer um convite especial para vocês. Vocês têm onde passar a noite? Aqui em casa tem um quartinho, um quartinho bem aconchegante. Se vocês quiserem, eu gostaria de ser o irmão mais velho de vocês e cuidar de vocês. Vocês aceitam morar conosco? Aceito. Então venha me dar um abraço. Vem, mamãe. Mas antes, eu quero que vocês tomem um banho daqueles. Vai, vai, vai. Vamos lá comigo. Pois é, amiga. Eu estou em uma empresa nova aqui. Até hoje eu não conhecia o dono, mas eu entrei como gerente. Pensa. Só um minutinho, amiga. Felipe? Oi, Mônica. Sou eu mesmo. Lembra de mim? Lógico que lembro do ensino médio. Sim, é. Agora eu... Você terminou sim tratando o lixo. Hã? Não entendi. Nossa, deixa eu te contar. Eu sou gerente dessa empresa, meu bem. Ah, você é a nova gerente? Sim. Ah, sim. Bom saber, viu? um dia você chega lá. Talvez você viria o chefe da limpeza, alguma coisa. Nossa, Mônica. Mas assim... Meu sonho de consumo. Pois é, né? Mas quem estudou, estudou, né, meu bem? Quem não estuda. Pois é, fazer o quê? Agora eu vou entrar e limpar a empresa ali e depois da conversa... Você trabalha aqui? Trabalho. Trabalho sim. Na limpeza, né? Ai, vai lá então. E eu trabalho na gerência. Tô no meu horário de almoço. Essa empresa aqui tá difícil, viu? O sujeiro é isso. Ei. Eu tô só esperando você limpar a minha sala pra mim ir pra minha sala. Mas deixa eu te falar aqui. É você. Você esquece que a gente foi amigo no ensino médio. Esquece que eu te conheci porque o meu cargo aqui é elevado. Ah, é? Não que eu tenha vergonha de você. Não é isso. Mas é porque eu ainda não conheci meu chefe. Eu tô super ansiosa. Ah, você quer conhecer ele? Eu quero. E ele vai estar aqui hoje na empresa e eu preciso subir pra minha sala. Mas enquanto você não limpar não dá pra eu ir. Deixa eu te falar aqui o negócio. Vai lá falar com ele agora, hein. Ele tá aí? Uai, não sei. Pergunta pra secretária ali que eu acho que ela deve saber. Vou perguntar. Ei, moça. Você é recepcionista aqui, né? Como que é o seu nome? Também não importa. O meu é Mônica. Eu sou a nova gerente, tá sabendo? Se precisar falar comigo não vá até a minha sala, tá? Por favor, interfone. Mas, enfim. Tem três dias que eu fui contratada e até agora eu não consegui falar com o dono dessa empresa. Você sabe que hora que ele vem? Uai, mas... Ele sempre tá aqui. Ele sempre está. Então, cadê ele, Florzinha? E aí, cadê ele? Pode subir. Ele vai te esperar lá. Eu vou esperar lá na sala dele. Você pode fazer a gentileza de informá-lo, por favor? Sim, sim. Eu já vou pedir. Só aguarda. Obrigada. Não demora, não, tá? Tá bom. Assim que ele chegar, eu passo o recado. Ok. Ai, gente. Tô nesse homem que não chega. Não, vamos ficar tranquilo. Agora eu te ligo. Porque tem um homem aqui eu só vou atender ela se pensar lá rapidinho. O que que esse doido tá fazendo aqui, gente? Tô enchendo o saco ali de cedo. Fala, então. Ô, Felipe, deixa eu te falar. Nós somos amigos do ensino médio, mas... Senhor Felipe, por favor. Por que senhor Felipe? Pode prosseguir. Não, porque você tá aqui sentado na mesa do chefe. Na minha mesa. Sua mesa? Sim. Sua mesa. Não entendi seu negócio, não. Você já foi limpar minha sala lá? Não tô entendendo, gente. Você nunca aprendeu mesmo, hein? O que que foi? A mesma pessoa desde o ensino médio. Mônica, eu sou seu patrão já há uns três dias que você tá aqui. Eu sou o dono dessa empresa, se você não sabe. catando lixo na rua. A empresa é minha. Eu quero manter minha empresa limpa. Eu não posso. Pode? Claro que pode. E deve. Então, vamos organizar algumas coisas que eu tenho pra marcar pro senhor? Sim, eu vou pegar aqui seu papel de demissão. E você assina pra mim aqui certinho, viu? Não, Felipe. Senhor Felipe, eu tava brincando quando... É porque a gente era amigo do ensino médio e eu tava só te tratando na amizade. Vai você e sua amizade pra fora da minha empresa, por favor? Tem como? Por favor, me desculpe. Eu preciso muito desse emprego. O que que eu posso fazer? Me dá uma chance. Eu posso te dar uma chance. O que que você acha? No serviço gerais. No serviço gerais? Sim, eu tô com uma vaga no serviço gerais, eu posso colocar você lá. Que aí você vai aprender a desmerecer os outros igual você fez comigo. Que é bom fazer aqui dali, né? Tá bom. Eu posso trabalhar com essa roupa? Pode, o que que você quiser. Então tá bom, eu vou lá pra gerente do serviço gerais me orientar. Obrigada. Vai, vai conversar demais. Tá bom aí o serviço, Mônica? Tranquilo. Nossa, que bom que você tá gostando, viu? É bom dar oportunidade pra gente assim que estudou comigo lá nas antigas, no ensino médio. Você vai me dar oportunidade de voltar pro meu cargo, então? Hã? Você vai me dar oportunidade de voltar pro meu cargo, então? Limpar o quê? Que eu não entendi. Voltar pro meu cargo, Felipe. Voltar pro seu cargo de quê? De gerente. No máximo que eu posso conseguir daqui uns dois anos, por aí, é gerente do serviço gerais. Aí eu consigo, porque agora tá difícil. Tá bom, deixa eu fazer meu serviço. Não, 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 pera aí que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que que é. Já sei, Mônica, sua vestimenta. Larissa, Larissa, por favor, aqui rapidinho. Sim, patrão. Porque eu acho que o traje dela aqui pra esse serviço não tá adequado, né? É. Faz um favor pra mim, Larissa, amanhã? Sim. Pega as roupas do serviço gerais, certinho, e passa pra ela. Tá bom. Porque uma moça do serviço gerais, com salto, meio estranho, né? É, Mônica, realmente. Então tá bom, você pega comigo amanhã, ok? Tá bom. Só isso? Larissa, pode ir lá. Tá bom. Que bom que você tá gostando do serviço, viu, Mônica? Fico feliz de ter você trabalhando comigo. Trabalhando comigo não, né? Eu sendo seu chefe. Tá bom. Bom serviço aí, viu? Obrigada. Vou de casa. O que será? Não era dessa. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Qual o nome da senhora? Yara. Dona Yara, desculpa te incomodar, tá uma hora dessa, já a fim de tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vocês têm coragem, viu, de andar na hora dessa na rua, com essas duas moças aí. Do jeito que acontecem essas coisas aqui, viu? Vocês não sabem como é aqui. Aqui minha casa fica toda fechada porque eu tenho medo porque eu não quero que ninguém saiba que eu moro aqui sozinha nessa casa. Que é muito perigoso. Fora de hora e fora aconteceu muitas coisas, viu? Você tenha cuidado, viu, que é perigoso. Então, Dona Yara, justamente por essa questão, né, de estar perigoso, realmente é muito perigoso essa região aqui, parece. E como a gente conseguiu achar só a casa da senhora, mais próximo do nosso carro, né, que estragou, infelizmente. E escurecendo nessa situação, a gente veio aqui pra pedir a senhora o abrigo, né, que a gente possa estar passando pelo menos uma noite aqui com a senhora porque o perigo lá fora e com essas duas moças também não dá, né? Eu queria ver com a senhora se a gente pode estar entrando e a senhora pode confiar, pode ficar tranquila que nós também somos pessoas simples, e o que a senhora puder fazer por nós aí a gente agradece muito de coração. Pois é, meu jovem, eu gostei muito do que você falou dessas duas jovens aí. Eu já sou senhora de idade, tenho muito medo das coisas, né? Vocês sabem quando a gente chega a uma idade, a gente tudo, né? Vocês jovens têm medo, imagina eu, né? Mas eu vou abrir a porta pra vocês entrarem, minha casa é muito humilde, mas tem espaço pra vocês se recolher, viu? Tá certo. Eu vou abrir e vocês podem entrar. Licença. Pois não, pode entrar, minha jovem. Licença. Pode entrar, pode ficar à vontade, viu? Pois é, a casinha vocês estão vendo, são simples, mas recolhe vocês aqui, tem cama, tem sofá pra vocês dormirem, não importa, eu vou dormir, tem merenda, vamos entrando pra vocês conhecerem. Tá aqui, ó, você pode, né? Você quem sabe, pode botar elas duas pra dormir aí e você aqui, entende? Olha, senhora, não precisa se preocupar, tá? É só uma noite mesmo que a gente vai ficar aqui com vocês e eu só tenho muito que te agradecer, sabe? De coração, por mais que sua casa seja simples, anda até, e o que importa é o coração da senhora. Eu sei que, né? por toda a simplicidade que é sua casa, já tá nos ajudando muito. Pois é, minha jovem, eu tinha que recolher vocês, porque eu não ia deixar vocês lá fora, com duas jovens dessas, numa frieza dessas, se acontecesse alguma coisa com vocês, eu ia me sentir culpada, entende? Então, Dona Iara, eu só tenho mesmo que agradecer a senhora, tá? Agradecer muito de coração. Eu fico assim, até emocionado, porque não é todo mundo que ajuda qualquer pessoa que tá passando, né? E, inclusive, em situações difíceis, como a senhora pode ver, minhas irmãs, elas vieram comigo nessa viagem, infelizmente, né? Como eu disse, o carro estragou, é algo inevitável, e, assim, no fim do nada, né? Num lugar, assim, tão distante de tudo, a gente poder encontrar uma senhora tão boa de coração. Então, assim, só, né? Só a senhora mesmo pra fazer isso por nós hoje. Eu agradeço muito mesmo. Pois sim, meu jovem. Sempre eu ajudo as pessoas que passam aqui, que precisam, que batem nessa humilde casa aqui, nessa porta, eu abro e ajudo. Porque meu coração é enorme pra ajudar as pessoas. Agora, vou dar um manchinho a vocês pra vocês descansarem isso. Então, eu agradeço novamente, tá? E não vai ser um incômodo a gente estar, além de estar pegando o abrigo, né? Ainda comer a comida da senhora. Não, é não. Eu me sinto muito feliz. E recebi vocês com meus filhos dentro de casa, entende? Esse coração é enorme. Tá. Há muitos filhos dentro dele. Eu posso sentar aqui, então? Pode. Agora, tem um lanche aqui, ó. Viu? Tem um pãozinho aqui, vocês podem, querendo comer, vocês comem. Se vocês não quiser, vocês, quem sabe, tem uma água, que a água... Vou deixar só pra elas comerem, então, não tô comendo. Então, não quer nem um pouquinho d'água, não, que é bom, que a água serve. É muito ótimo, pra saúde. É. Água, lava a alma. Você sabia disso? Lava o espírito, é. E a senhora fica aqui sozinha o tempo todo? Só, só, só e... Já tô tão acostumada, entende que... Agora, quando chega uma pessoa aqui, né, que precisa, as minhas portas vai estar aqui sempre abertas, pra receber de coração. admiro muito, eu admiro muito. Todo amor, todo amor, e amanhã cedo, a gente tem que ir embora, né? Pois é, e a estrada é longa, né? Vamos descansar, bom descansar pra senhora, tá? Tá, e pra vocês também. E eu vou ficar aqui mesmo, né? É, pode ficar à vontade, viu? A casa é de vocês, viu? A casa é pra isso. Ai, filho, eu vou descansar, meu filho, agora. A senhora vai dormir aqui? É, a senhora não tem um quarto, com uma cama? Não, não tem não. São só esse sofá? É, só esse sofá. Mas não tem condição da senhora ficar no chão, dona Eara? É, sempre eu gosto de dar, se eu chego às pessoas na minha casa, eu vou ajudar a dar, porque uma coisa é que eu trago no meu coração. E eu tenho que ver. Digo a vocês que não sigam, então, vocês fiquem aí, não, não descanso, que aliás vai ser longa. E no Eara, mas a senhora ficar aqui sozinha é muito perigoso. A senhora não quer vir morar com a gente? Não posso, filho, nem aqui não, sair daqui não. E aqui é o canto que eu ajudo as pessoas, muita gente vai na minha porta, às vezes pra pedir uma turmida, eu tenho que dar uma turmida, entende? Eu não tenho nada, mas o meu coração é grande. Tudo que eu faço dá certo para as pessoas. Estou aqui para ajudar, entende? Não sei até quando, porque é muito bom a gente ajudar o próximo. É muito bom a gente ajudar o próximo. mas não precisa ficar assim, a gente está aqui com a senhora. Mas, meu filho, eu gosto muito de ajudar. A minha vida é essa. Por isso que eu não quero sair daqui, eu não quero... O caso diz que muita gente aparece, traz uma comida, uma ajuda, e é que o senhor você vê com a minha estrada. Mal tem casa, mal tem gente. Ai, eu já fico aqui pra isso, se eu for embora, como é que eu vou ficar? As pessoas que às vezes precisam de mim, como é que vai ser? Tá entendo? Damiara, eu e as meninas estão aqui e a senhora pode ter certeza que mesmo que a senhora não queira ir com a gente hoje, com essa grande lição de vida que a senhora nos deu hoje, eu e as meninas, e elas ainda reclamam, Damiara. Reclamam porque tem cama, tem casa, tem comida. Tá vendo, meninas? A situação dessa senhora ela nos acolheu com a sua casa por que simples que seja, mas a senhora pode ter certeza que a partir de hoje a senhora não vai ficar sozinha. Se vocês quiserem me visitar, pode vir me visitar, Damiara. As portas estão abertas. Então sim, tá, Damiara? A partir de hoje nós vamos te ajudar. Mesmo longe, a gente vai estar sempre aqui com a senhora. Eu tenho vocês como um filho, porque eu não tive filho, por isso que eu... senão você está aqui no meu coração. Não entendo, eu posso dar um abraço na senhora? Um abraço na... Você limpou a minha sala hoje? Está tudo empoeirado? Não, ainda não, já vou limpar lá agora. Ah, tá bom, não demora muito não. Meninas, licença. Me ajuda aqui alguém. Esse computador deu pane. Geral, a minha vida inteira está aqui. Profissional, pessoal, a minha vida toda está aqui. Eu preciso que alguém me ajude. Mas como foi que isso aconteceu? Do nada. Desde ontem à noite eu estava mexendo, ele desligou. Aí agora eu venho no carro tentando fazer ele funcionar, ele não liga. Está travado. Ah, entendi. Mas alguém mexeu no seu computador? Não, a vida da nossa empresa está aqui. Não acredito. Está tudo aqui. Aí, ó. Está tudo certinho. Obrigada, viu? Desculpa atrapalhar o assunto de vocês. Tá bom. Quem mandou você ficar se metendo na minha área? Você sabe que o TI da empresa sou eu. Mas eu só quis ajudar. Ah, então não ajuda não. Muita ajuda quem não atrapalha. Cuida do seu ofício, folgada. Oi, Beatriz. Bom dia. E aí, Laura? Está boa? É, agora estou, né? De contar o apuro que eu passei essa noite com esse computador, você não está entendendo. Do nada ele ficou preto, sumiu tudo. Vida profissional, vida pessoal, fiquei quase louca, viu? Nossa, e quem que foi que arrumou para você? Você levou aonde? Nossa, eu não lembro o nome do funcionário. Foi funcionário? Foi funcionário. Nossa, funcionária, né? Na verdade. Porque ficou uma das meninas. Eu vou lá, não tem aí ver quem foi, porque o meu aqui pensa se está lento demais. Não, então vai lá, então. Vou usar a sua mesa aqui rapidinho, tá? Tá. Oh, comprei um celularzão da hora, viu? Aqui. Você vai ter que ralar muito para comprar um desse. É muito chão para limpar. Com licença, Cláudia. Sim, senhora. Ó, a minha sócia falou assim que alguém do TI arrumou o computador dela e o meu computador estava lavando demais. Queria saber quem foi. Foi eu. Você? Foi. Nossa, ficou top, viu? Foi lá na entrada lá da empresa e ela realmente estava bem coitada. Aí eu rapidão ali. Faz o seguinte, passa lá na minha sala e vê o que está acontecendo, porque meu computador está lento demais e eu preciso resolver umas coisas hoje. tranquilo, agora eu passo lá na sala da senhora. Eu vou lhe tomar um cafezinho, beleza? Tranquilo, senhora. Não tenho nem vergonha de mentir, né? E você? Não tem vergonha de ser intrometida, não? Mas nem foi você que arrumou o computador, foi eu. Problema seu. Ninguém mandou. Nem te pedi ajuda, ela pediu. Aliás, seu serviço é esse aqui, tá cheio de sujeira. Hum, até que sua intromissão vai me servir para alguma coisa. vem comigo lá na sala. Bora, 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 bora. Bora. Senta aí e arruma esse computador. Agora. Agora você quer do TI, então você não vai me ensinar. Cala a boca e faz o que eu estou mandando. Olha. Até que a bichinha é eficiente. Pronto. Gostei de ver. Agora vai lá, cuidado da sua função. Vai, quer limpar essa mesa aí. Vai nem agradecer. E aí, deu certo? Novinho em folha. Terminei agora. Olha aí. Pode conferir. Ficou bom, né? Não, olha. Perfeito. A vebocidade. Olá, moça. Olá. Então, eu vim presentear para mim. O que está acontecendo aqui? Ela salvou a nossa empresa. Ela arrumou o nosso computador. Não lembra que eu comentei com você. Não foi ela que arrumou? Ela acabou, inclusive, eu vi ela sentada aqui arrumando o computador. Eu passei umas dicas para ela. Assim, todos esses dias eu venho ensinando alguns macetes. E ela pegou rápido. Enquanto ela falava do problema do computador, ela deu rapidão ao jeito. Enfim, é assim, lá em casa o computador da minha filha está horrível. Eu posso ir lá consertar para a senhora? Não, na hora? Não, então amanhã você passa lá. Ótimo. Eu preciso que resolve para que ela tenha aula. Ok. E olha, a gente pode pensar em até uma promoção, né? Sim, claro. Vamos organizar a nossa reunião lá? Deixa eu passar aqui. Por que que você falou aí? Dá esse presente aqui que isso aqui eu sou merecedora dele. Ela trouxe para mim. Não me interessa. Quem é a chefe da equipe de TI? Só eu. Mas você não fez nada. Olha! Mas isso aqui combina comigo. Top, hein? Esse presente. Perdeu. Eu quero ver o que que você vai fazer. amanhã indo lá na casa dela fazer a minha função. É. Me ferrei. Ai, mais um dia. Bem. Ué, mandando mensagem logo cedo. Rafaela, bom dia. A senhora Beatriz pediu para te mandar esse áudio para te comunicar que não precisa mais você vir trabalhar na empresa. Já fez umas entrevistas e já tem substituto aqui para você, tá bom? Pode ficar em casa e daqui uns dias você passa lá no RH para acertar suas contas. Beijo. Tchau. Nossa, e agora o que que eu vou fazer? E minhas contas? E minhas contas? Como que eu vou pagar? Esse era o único serviço que eu podia estar contando. agora eu não sei mais o que fazer, hein? Uai, Rafaela, o que que você está fazendo aqui? Uai, vocês aqui? Uai, aqui é meu restaurante preferido. Não entendi, por que que você sumiu da empresa? Não voltou mais? Tem alguma vez na área interna? Mais climatizada? Aqui está calor? Essa daqui é a que está sobrando. Então, eu não voltei lá porque ela me mandou um áudio me demitindo. Porque o RH me pediu, somente. Como assim? Eu tenho certeza que houve um equívoco aqui porque você não tem direito nenhum de demitir ninguém. Não, e quem vai ser demitida vai ser você porque você não tem nenhuma autorização. Isso foi uma parte de uma incompetência. E outra coisa, quem arrumou os computadores da empresa foi eu. passe lá na empresa e retire todas as suas coisas e nunca mais volte. A senhora... Não, você perdeu total confiança por querer falar por mim. Não, e saia da minha frente. Com licença. Rafaela, e você? Volte na empresa porque eu vou te colocar como meu braço direito porque eu preciso de pessoas confiantes. Sério? Sim. E você está contratada novamente e vai receber cinco vezes a mais. Nossa, obrigada. Obrigada. Obrigada.